O secretário estadual de meio ambiente foi ouvido na CPI da Hidro na tarde de hoje. Ele afirma que não houve transbordo nas bacias da mineradora e sim um extravasamento de resíduos pelo tubo conhecido como canal velho. Na 18ª oitiva da CPI da Hidro, foi ouvido o secretário estadual de meio ambiente Tales Belo. Ele esclareceu aos deputados como a SEMAS tem agido desde o vazamento de resíduos na mineradora em Barca Arena. Hoje foi o momento de informar ao legislativo que vincula esta CPI todo o trabalho que nós desenvolvemos. E um dos pontos foram os autos de infrações lavrados, que hoje tramitam nas dependências da secretaria e onde consta cada infração que o Estado constatou em campo e que hoje responsabiliza a empresa em decorrência do ocorrido. Na oitiva, o secretário esclareceu que não houve transbordo das bacias da mineradora, mas o extravasamento de resíduos pelo tubo, conhecido como canal velho, que não constava na licença dada pelas SEMAS. Esses resíduos caíram direto no meio ambiente. A secretaria notificou a mineradora duas vezes pela existência desse canal e determinou a paralisação de 50% da produção. No total, são 11 ações da secretaria entre autos de infração e notificações. Antes da oitiva, os deputados fariam diligências na secretaria para resgatar informações técnicas sobre a situação do meio ambiente em Barca Arena, por causa da dificuldade em colher esses dados. Nós estávamos pretendendo ir até a empresa Hidro para folhear pessoalmente todos os processos que hoje o secretário trouxe aqui já em arquivo magnético, os autos de infrações e alguns relatórios de fiscalização. A CPI está dialogando para que a gente possa, de uma forma também eficiente, ter essas análises realizadas. Até agora, 45 pessoas já foram ouvidas. A CPI da Hidro era para ter sido finalizada no dia 31 de junho, mas por conta da demora da entrega de documentos de órgãos e instituições envolvidas no caso, inclusive a Hidro, o prazo foi prorrogado por mais 70 dias. A Secretaria de Meio Ambiente não descarta a suspensão da licença de funcionamento da mineradora, caso a Hidro continue com práticas que prejudiquem o meio ambiente e a população de Barca Arena. Se a empresa realmente recorrer nessas infrações, o Estado não tem outra atuação a não ser suspender o exercício da atividade.